Marcelo Alencar apresenta QG das HQs Olá curiosos, que belezura que ficou essa vinheta de abertura do QG das HQs, hein? Lá em Jacutinga a gente fala que ficou xing nos últimos Hoje, pra combinar com o programa, a gente vai falar de mangás, os quadrinhos japoneses que produziram personagens tão fascinantes quanto o garotinho Astro Boy que é um robô e o campeão das pistas, Speed Racer Tem também o Sora, que é o protagonista de Kingdom Hearts em que ele contracena, por exemplo, com o Mickey Mouse e outros personagens da Disney É um best-seller baseado em videogames Os mangás chegaram aqui no Ocidente com força total na virada dos anos 80 pros 90 Naquele tempo, muitas editoras temiam que os ocidentais não se adaptassem ao sentido de leitura dos japoneses que é da direita pra esquerda E eles publicavam os quadrinhos, por exemplo, em cores, diferentemente do que saem no Japão Isso aconteceu com Akira Nos anos 90 saiu pela editora Globo Colorido E agora saiu em preto e branco pela JBC O Japão é um lugar tão fascinante Tem tanto quadrinho pra todo mundo Que, por exemplo, a revista Shonen Jump, em 1994 Chegou a circular com uma tiragem de mais de 6 milhões e meio de exemplares por semana Eu trouxe alguns títulos curiosos que saíram aqui no Brasil Que valem a pena ser comentados O Gon e o Gen O Gen e o Gon, não confunda Gon é sobre um mini tiranossauro Que vive em lugares e tempos diferentes Ele aparece, por exemplo, caçando com leões na savana africana E Gen é o depoimento emocionado, dramático Do autor que sobreviveu à bomba atômica de Hiroshima Em 1945 Pra finalizar, eu queria falar também de Dementia 21 Dementia 21 acabou de sair aqui no Brasil É sobre uma garotinha que cuida de idosos E os episódios, eles variam entre o mornossense e o terror Num desses capítulos, ela cuida, por exemplo De um desses heróis japoneses que combatem monstros espaciais Parece o Ultraman, o National Kid E esse herói está aposentado e ficou agora amigo dos monstros Então, pra finalizar, quero dar tchau pra vocês Na companhia de Tetsuo e Kaneda, de Akira Sayonara Olá Curiosos Tchau 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 Tchau